Olá, boa noite! Estamos de volta com mais notícias. A Feira Livre do Conjunto Habitacional, que acontece normalmente às sextas-feiras, nesta semana será antecipada para quinta-feira, dia 1º, por causa do feriado de Paixão de Cristo. Na sexta-feira, dia 2, também não haverá comercialização na CEASA e no Mercado Municipal. A CEASA funcionará na segunda e na quarta. O mercado tem funcionamento normal, de segunda a quinta, sexta-feira. Ficará fechado e reabrirá no sábado e no domingo. E agora a cotação do café. O mercado cafeiro fechou dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 718,00, variação negativa de R$ 2,00. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 kg também fechou dia em baixa, cotada em R$ 152,55, variação negativa de R$ 0,45. O Plano Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho